Anderson, Anderson Oi, tô ouvindo Você vai ouvir agora, primeiro você vai ouvir Nós todos aqui, o Brasil todo, vai ver e vai ouvir Você só vai ouvir e a minha produção que está em Arthur Nogueira Vai mostrar pra você, depois que você ouvir Eles vão entregar, como chama aquele aparelho lá? Certo Tablet Vai entregar o tablet, pra mim a televisãozinho Então primeiro você vai ouvir Olha só quem mandou um recado pra você Não jogue fora essa oportunidade que Deus está lhe dando Ouve só quem mandou um recado pra você Ouve, ouve Soltou dos ouvidos Bom, Anderson, parabéns, cara Canta bem pra caramba O Brasil é cheio de talentos que a gente não conhece Eu não acredito E cada dia que passa a gente se surpreende mais com os talentos que a gente vê Principalmente fazendo o mesmo estilo da gente E tentando imitar É muito gratificante pra nós A gente agradece o carinho E deseja sorte, né Marrone? Anderson, obrigado por gostar da gente E com certeza a sua inspiração é o Bruno, né? E parabéns, cantando buntismo bem Espero que você consiga alguma coisa na música Porque tudo dessa vida é difícil Não tem nada fácil Mas é só a gente correr atrás de nossos sonhos E serão realizados Então, corra atrás de seus sonhos Vamos lá É isso aí Valeu Valeu, Geraldo Valeu Valeu, Geraldo Um beijo pra todos Tchau, Bruno Marrone Beijo